Deixe-me ver... Aqui. E a casa da Moana? Deixe-me ver... Acho que eu vou botar aqui. Vai atrapalhar alguma coisa? Não, acho que não. Acho que vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo. Com licença... Patinhas, completei tua missão. Fala comigo. Aí sim, subiu o level do patiche pro level 5. Vamos lá. Aham. Caramba, patinhas. Você tinha muita coisa pra falar comigo. Fala comigo sobre a nova missão. Manda ver, patinhas. Fala comigo. Pô, agora que eu tô vendo... Opa, me deu um papel. Agora que eu tô vendo ali, tem um... Parece a boina do Donald ali. No manequim. Obrigado. Obrigado, Kindly. Tá. São duas missões novas. Reconstrua o vale. E a outra é Recompre. Não, reconstrua o vale também. Reconstrua a da praia. E reconstrua a da floresta do valor. Ok. Entendi. Era só isso? Tô com três missões dele. Tá legal. Entendi. Entendi. Tchau.